Ui, a última vez que filmei aqui foi as previsões para 2022 e não correu lá muito bem. Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, não é bem-vindos a mais um grande prémio, porque esta semana não houve corrida, mas nós vamos reagir a um vídeo que eu tenho guardado no meu YouTube há imenso tempo. Aliás, este vídeo está no meu caderninho do YouTube para fazer desde o início do canal, que é reagir a anúncios de televisão com os pilas de Fórmula 1. É assim, em Portugal atualmente, ou mais recentemente, o único anúncio que aparece na televisão com o piloto de Fórmula 1, ou ex-piloto de Fórmula 1 neste caso, é da Heineken, com o Roswell pai e o Roswell filho. Pelo menos os que eu tenho visto, acho que é só mesmo este anúncio que passa e atualmente já nem passa, abençoe-o. Ele passou durante o grande prémio de Portugal e se calhar às vezes passa quando é os jogos e só que a pessoa bebe mais cerveja, não é? Eu não sei porque não bebo. Mas pronto malta, vamos lá reagir a este vídeo, espero que vocês gostem. Estou a perder a voz, não é bom. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem um gosto e vamos lá ao vídeo. Eu tenho aqui no YouTube então F1 Commercials, que é anúncios de televisão, não é? E há imensos, mas o que eu tenho guardado é este primeiro, The Best F1 Commercials Part 1 e tem o Vettel e o Ricardo na capa, ou no thumbnail. Vamos lá ver. Este meu iPad é bastante lento, não é? Visto ele já ter mais de 10 anos, mas ainda funciona. Acho eu, digo eu com os nervos. O que é que não estás a dar? Hum? Estás tímido, se eu sou. Primeiro, Mark Webber. Isto é um enúncio a leite. O que é que ele ia fazer um enúncio a leite? Mas fez? Ai, é lá da terra dele, o que raio é que ele tem que cantar a música? Mas gostei, gostei. Imaginem, é como se fosse o Félix da Costa a reagir ao leite material português. Próximo. Ah, isto tem umas legendas, esperem. David Coulter, não é? DC, Das Unusual, Pit Stop, ok. Uh, vai ao barbeiro? Vai cortar o cabelo? Ai, esta é aquela era em que o David Coulter parecia uma figura de cera. Ah, estão limpinhos, estão lindos. Vou pôr mais alto. Tem o Mikah aqui, né, também? É a Asi, mas não percebi porquê, mas pronto. Eu percebi, mas está em fraser. Nico e o Lewis com a IWC, ok? Esperem. Estas capacidades de acting, acting skills, estão no ponto. Bet your guys at Shufferrausen can't build a watch as fast as that. Guys, can you assemble a watch in under 30? Yeah, that's awesome, I've just bet Lewis. Ok, construir um relógio em 30 ou montar um carro em 30? We're done. Claro. Ah, isto é um anúncio meio coisa. Uh, espera. Hamilton tocou na NASA. Nada atrás. 50 mil euros. Ai, adoro. Olha, eu comprava o relógio. O relógio é bonito. Oh, ok. Button. O relógio é bonito para o relógio para qualquer competição. Eu também sei o que é importante para o relógio. Ok, NASCAR. Let's get physical. Não. Ai, adoro. Pelas para a gata. Uh, uma bolacha no sumo. O que é que isto tem a ver com o álbum? Eu não entendo. Estes sponsors obrigam-nos a fazer com cada coisa. So is between Schumacher and Robert. Now I'm going to choose between Michael and Roswell. Next. Novamente com o Mobile One, que é os olhos, não é? Oh. Oh. Este não me importava nada ser eu o Fá. Ai, como o Hamilton estava de frente aqui sem o implante capilar. Olha lá o que ele fez. Como é que o Alonso bebe cerveja? Quando é que isto foi filmado? Uma, três, quatro. Este é um anúncio um bocadinho bizarro. Não sei o que é que eu tinha na mente para reagir a este vídeo. Eu pensava que ia ser outra coisa. Porque eu já vi um anúncio, imagina, eu já vi aquele anúncio da Shell, que era o Raikkonen e o Vettel com a estátua de gelo. Não, não era nada da Shell, era da OPS. Mas está a ser um bocadinho estranho estes anúncios. Ah, isto é sobre car insurance, sobre o seguro do carro. O que eles o obrigam a fazer? Ah, pois não. Ah, a mulher é que manda. A mulher manda sempre. E não lhe cola o bigode agora. Kimi enquanto piloto da Lotus. Isto é mesmo o anúncio aqui em mim. É só isto. Ele a conduzir o Renault. Nico no restaurante. Todo fancy. Schumacher. Deu-lhe uma botelha de bainho. Uma botelha ainda maior. Isto não tem sumo. Ui. Red Bull. O que é que lhe deu a Red Bull? Esta ideia está lá engraçada. Ai, a ver. Esta ideia está engraçada. Damon Hill. Ai, o Murray. É para um Pizza Hut. É para um Pizza Hut? E here comes the pasta. It's a pizza, Murray. Hummm. Hill's going for it. And he spun. He spun his pizza through 180 degrees. And Hill finishes second. Ah, adoro. Adoro, adoro. He's out of control. O que é que eu? O Damon Hill fez um anúncio Pizza Hut. Ai, por exemplo, estes dois últimos foram engraçados. Adoro. Estes são lindos. Ok. Alonso e a Milton. Ai, a Nicole, na altura. Como eles eram novos. Ok. Olha a competição entre os dois. Ok. Imagina eles a gravarem isto. Será que vão lá behind the scenes? Até no ginásio, eu quero. Agora em uma sauna. Eu acho que já vi esta imagem em algum lado. Eles na sauna. Vem cá, aqui não tem que assim para aparecerem tudo. Ok, Justin Button, por favor. Ok. Juste, Paulo, no sede. Baksa. Ah. Ah. I'm a tiger. You're a tiger. Ok. Build a senhor. Jensen? Jensen? Not that kind of train. This kind of train? Oh. Ah. Ok. You know, they giving aware 3-4 year rail card with the 1-2-3 student current account. He? Nice. Você pode entender? Ah. A conta 1-2-3 de estudante. Ah. Ai, é muito estranho. Alta, eu tenho outras expectativas para este vídeo, como já disse. Não sei. Não gostei. Pensava que era um bocadinho mais engraçado. Mas pronto. É o que temos. Malta, espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários que anúncio é que vocês já tinham visto. Se no vosso país passa algum tipo deste anúncio. Eu acho que estes anúncios se calhar estão mais dirigidos ali ao Reino Unido e se calhar ali à Alemanha pela Mercedes e isso, não sei. Ou mesmo a da Renault à França. Mas aqui em Portugal não me passou nada disto. Acho que eu que me lembro. Mas pronto, malta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem de gostar, se inscrevam no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho